Olá, meu nome é Lucas Oliveira, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Atlas Copico, e neste episódio vou mostrar pra vocês como o ToolsNet é capaz de entregar análises avançadas que irão te suportar nas tomadas de decisão. Quanto tempo você imagina que é necessário para realizar uma análise de janela de torque e ângulo para tornar o seu processo mais preciso? Talvez, em métodos convencionais, você teria que extrair uma lista de Excel de todos os apercios realizados durante um determinado período de tempo, calcular a média de variação de torque e ângulo, avaliar o impacto dessa alteração de forma manual. E se eu dissesse que é possível você analisar uma janela de torque e ângulo em questão de minutos, sem toda aquela burocracia de análise em Excel e cálculos manuais? O ToolsNet possui uma seção dedicada para análise de estatística de apertos desenvolvida para profissionais de qualidade, que necessitam extrair informações do processo de uma forma ágil e simples. Como por exemplo, análise de capabilidade dos processos, análise de média de distribuição normal e muito mais. Vamos ver nesse exemplo prático, onde eu preciso definir uma janela de controle de torque e ângulo mais precisa. Com a nossa solução, você pode simplesmente ajustar os novos limites e, em questão de segundos, saber se estes terão algum impacto nos seus resultados de aperto. Com o ToolsNet, você pode criar limites de monitoramento a fim de observar qualquer anomalia no comportamento da sua junta, traçando limites de caixa na sua curva padrão de aperto e programar que o ToolsNet envie alertas caso algum dos limites tenha sido excedidos. Aqui nesse exemplo, vemos que eu tracei uma caixa de controle para minha curva de aperto e caso qualquer aperto tenha um comportamento em que a minha curva ultrapasse essa caixa de controle, o ToolsNet registrará aquele aperto como not ok e poderá enviar a notificação para que alguém avalie se de fato aquele aperto foi ok ou not ok. As notificações é uma outra poderosa ferramenta do ToolsNet, onde você pode configurar diversos alarmes para que as pessoas que você definir recebam um e-mail de alerta. Seja para eventos, como por exemplo uma notificação para o time de manutenção de que uma ferramenta que está com a sua calibração vencida, ou para o time de qualidade toda vez que uma estação crítica apresentar um status de not ok. E tudo isso com um simples passo de configuração, sem complicação. E aí, quer saber mais? Então fique conectado nos próximos episódios desta série sobre software de rastreadibilidade da Atlas Copico. E aí, quer saber mais? E aí, quer saber mais?